Alguns animais apresentam comportamentos únicos no mundo animal. Quando pensamos na parte da alimentação, esses comportamentos são mais incríveis ainda. Algumas espécies conseguem desenvolver habilidades impressionantes para caçar e atacar animais muito maiores do que eles mesmos. Assim como o irará, também conhecido como jaguapé ou papamel. Esse pequeno animal ocorre em quase toda a América Latina, desde a região costeira tropical do México até o norte da Argentina. Ele está presente também em todos os biomas do Brasil e em quase todo o território brasileiro, com exceção de algumas regiões do Nordeste. São animais carnívoros, alimentando-se de pequenos mamíferos, aves, répteis, anfíbios e ovos, e eventualmente podem predar animais maiores que eles. Assim como no caso a seguir, onde ele foi visto atacando um animal muito maior do que ele no meio da estrada. Essas imagens incríveis mostram o irará atacando uma grande paca no meio de uma estrada, em uma região desconhecida. O animal trava uma luta feroz contra a paca que tenta resistir e permanecer de pé diante do predador faminto. Em um determinado momento, ele até parece desistir da presa. Mas logo volta e ataca novamente, até conseguir matar a grande paca. Depois, ele a arrasta para o meio do mato, onde vai comê-la. Isso sim, são imagens incríveis, que mostram que mesmo os pequenos animais são predadores selvagens, que não medem esforço para conseguir seu alimento. Tchau, tchau.